Eu não me lembro muito, não percebi, está bem. Que amor, velho, que susto. Não foi? A sério? Eu já vou mais daqui. Quem? Mas estavas com a... Ah, tu forse com Inés? Sim, há quando foi embora. Pode ir, pode ir, pode ir. Então, os pôs de primeiro. Não, não, vão, 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 não. Não é possível. Sim. Sim. Mas eu posso demorar 10 minutos, percebe? Não é. O que é isso? Eu não vou iniciar a ver, eu só me enxame a ver, eu percebi a ver, dá-me uma chave. Está bem. Não, deixa a ser igual. Não, não. Pois, pois é, dentro do azar, que sorte. Eu não tenho tido nada, amigo meu. Não, 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 não. Está bem, e tu? Como é que estão os preparativos? Quando é que vai isso? Incrível vai isso? Próxima quarta. Depois? 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 Então vai estar lá... Então, tens que ir passear. Deixa-me ver se não conseguimos fazer alguma coisa. Vou ver. Mas isso é um período que entra. Não se paga. Não se paga. Então, deixa-me saber... Em que dias? Ai, desde o dia... E assim? Sim. Até quatro de abril? Três de abril? E vais ficar até dia. Trabalhas até 15 de abril. Ah, trabalhas até 15 de abril. Começa a trabalhar. Tchau. 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 se não for antes de ter+. Co- 곳. Mais? De me puder pensar... A páscoa é quando? A páscoa é quando? 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 Ah, é depois de ir logo a seguir. Mas tu já sabes todos os horários? Hum? Das nove às seis, sábado, cinco, sábado ou não? Ah, eu já percebi, porque essas coisas... Eu acho que... Eu acho que é um joelhinho, não é? Eu acho que é um joelhinho. Não, não é? Eles também... Então, mas eles também podem ceder, não é? Imaginei que tu moravas lá. Não é? E creias o mesmo que eles sempre. Não é? Não é? Com�ê o que eu queria? Sim, não concordo. Há meninas que eu me cansava de deixar a busca do que ela se entende. Hã? Nem as tu me cansava de deixar a busca do que ela se entende. Pois. Não é? Não é? É a mãe que a gente estava a ajudar? Ah, então... Mas porquê? Porque no final tu me congrou? Sim, mas na próxima tu vês logo as coisas assim. Tu vês logo as coisas assim. Tem quantos? Certos? Tem quantos? Mas certos? Mas eu tenho questantei não? A sério? É impressionante. Prazer, 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 prazer. Exato. Mas é? Mas é mesmo isso? Mas é? Olha... Pronto. O que é que eu te dizer? Vou ver. Eu queria ir lá. Eu queria ir lá. Não, mas agora no principio eu queria tentar. Mas vou ver o que é que eu consigo fazer. Tá bom? Tá bom. Então, beijinho. Beijinhos. Tanto a dormir e a descansar. Pensar que vai correr tudo bem. Beijinho. Beijinho. Aconteceu. Hã? Aconteceu. Aconteceu nada. Tem miseria, acho que desmaiou, não sei o quê. Eu já te tinha dito. Não. Já, já. Teve um enfarte. Hã? Eu já te tinha dito. Um enfarte? Sim. 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 Pequenino. Foi mesmo... Só que de estar no hospital. Cinco dias. Olha. Conclusão. Olha. A coisa tava a dizer. Ela ia... Ela ia... Temos a fazer 15 dias com a vida. Tem as coisas... Não. Toda. Não. 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 Obrigada. 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 Obrigada.